Legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os senhores e senhoras deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando de registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando a presença computada. A presidência nos termos dos parágrafos 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião destina-se a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento nº 618-23, de autoria do deputado Ricardo Campos. Em resposta, o representante da SEGOV esclareceu que os órgãos mais indicados para atender a demanda são a CEDES e a CEMAD. Nós, a consultoria, entendemos que, apesar de se tratar da demanda, deveria ser atendida pelo governador, como esse não é o entendimento da SEGOV, sugere que seja encaminhado requerimento da Secretaria de Desenvolvimento Social, a CEDES. O ofício da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico prestando informações relativas ao requerimento nº 619-10-05-2023, de autoria do deputado Ricardo Campos. Em resposta, a SED informa que apoia o desenvolvimento da energia solar do Estado, por meio do projeto Sol de Minas, que visa alcançar o protagonismo do Estado no setor de energia fotovoltaica. A Secretaria esclarece ainda que, embora entenda a importância do pleito, não dispõe de todas as informações necessárias para as providências requeridas. E sugere que seja feita uma articulação com a IDENE e a CEMAD para o mapeamento dos postos artesianos. Por fim, a SED informa que sua equipe estará empenhada na articulação com tais órgãos para alcance de soluções. Também a nossa consultoria sugere que avaliar a possibilidade de encaminhar o requerimento da CEMAD e a IDENE para que proceda o mapeamento dos postos artesianos e para que, de postas de formações, encaminhe a SED para que avalie a possibilidade de implantação da energia fotovoltaica no sistema de abastecimento de água nos municípios. Oficio da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, prestando informações relativas ao requerimento 620 do deputado Ricardo Campos. Em resposta, a CEMIG informa que não é viável utilizar recursos do Programa de Eficiência Energética para a finalidade de demanda, uma vez que a principal diretriz desse programa é a substituição de equipamentos obsoletos por outros mais eficientes, o que não pode ser feito com os postos tubulares profundos de uso comunitário. A Companhia ressalta, por fim, a fragilidade dos sistemas off-grid, fora da rede, relativa às usinas fotovoltaicas sobre os aspectos de segurança e proteção dos modos solares contra roubo e vandalismo, uma vez que esses equipamentos ficam localizados em locais e ermos sem proteção e vigilância. O ofício da Companhia Energética de Minas Gerais prestando informações relativas ao requerimento 622 de autoria do deputado Gil Pereira. Em resposta, o representante da CEMIG informou que nesse município existe número expressivo de unidades de usinas de micro e mini geração distribuídas conectadas em fase de conexão ao sistema elétrico da CEMIG-D, grandes projetos de geração solar conectadas no sistema de alta tensão de distribuição e no sistema de transmissão e que o volume de geração de energia elétrica da região já supera as atuais demandas de cargas locais. Quando a disponibilidade do sistema elétrico e ampliação da infraestrutura elétrica das referidas localidades para atendimento de novas plantas de GED, ressalto que estão sendo realizados investimentos expressivos no sistema elétrico da região, mas existem algumas restrições no sistema de transmissão que inviabilizado a conexão de novas usinas em determinadas regiões. Explicou que análises realizadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, aponta que o sistema de transmissão da região norte de Minas Gerais encontra-se com restrição com restrições para atendimento a novas plantas de geração, mesmo considerando todos os reforços indicados pela Empresa de Pesquisa Energética EPE, previsto para entrada em operação em 2027 e 2031. Por fim, informou que não existem obras de reforço previstas no sistema de transmissão para possibilitar a abertura de imagem para a conexão de novas usinas nessa região esclareceu que a responsabilidade pelo planejamento e definição de obras de expansão do Sistema Elétrico de Transmissão Nacional é uma atribuição da EPE. A comissão também sugere que nós encaminhamos o requerimento à EPE, eu acho que já foi encaminhado, para realizar estudo que visa a expansão da redistribuição de energia com implantação de substações no norte de Minas, especialmente nos municípios Chapada Gaúcha, Januária, Manga, Bonito de Minas, Espinoza, Monte Azul e Formoso, uma vez que elas apresentam um grande potencial de geração de energia solar fotovoltaica e depende de infraestrutura para ampliar a produção de energias renováveis. O ofício da Companhia Energética de Minas Gerais, Semigo, prestando informações relativas ao requerimento 1136-2023 de autoria do deputado Gil Pereira, Binda Ambulância, Busco Lelec Pimentel. Em resposta, o representante da Gasmiga informou que, conforme todos os dados disponibilizados pela Agência Nacional do Deputado da Unip, o volume de consumo do município é incipiente para a realização de investimentos regular para a expansão da malha de gasoduto, tendo em vista que é necessário justificar técnica e economicidade ao órgão regulador a realização de novos investimentos. Assim, recomendou que a Prefeitura do município de Ouro Fino a realização de estudos técnicos preliminar para apontar a real demanda. ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais prestando informações relativas ao requerimento 1137 da Autoria Deputada de Pedro Pereira Binda Bulança Bosco Lelec Pimentel. Em sua resposta, a Copanol informou que o abastecimento de água de Liliveldia encontra-se normalizado tendo sido necessário perfurar um poço profundo que aumentou em 40% a vazão de água na localidade. A empresa informou que a intermitência do abastecimento ocorreu em 2022 se deu em função da escassez hídrica que assolou a região. Por fim, a Copanol esclarece que, com a medida de enfrentamento à escassez hídrica, está avaliando alternativas para implantar a médio prazo uma nova captação superficial na barragem de Irapé. Oficio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico prestando informações relativas ao requerimento 1.364 de autoria do deputado Ricardo Campos. Em respostas, o representante da sede mencionou manifestação da CEMIG que fala sobre os dois tipos de atendimento da companhia. Agências de atendimento presentes nos municípios com maior número de clientes, 125 agências e postos CEMIG fáceis de atendimento presentes nos demais 652 municípios. São realizados mediante a celebração de contrato remunerado com estabelecimentos comerciais, locais, comércios, prestadores de serviço, etc., que recebem treinamento e acesso controlado ao sistema de atendimento da CEMIG para atender os clientes da distribuição na qualidade de credenciamento. Além disso, está em andamento o projeto de transformação de agências que visa transformar o processo especial presencial em agência para PCFA. Tendo em vista essas informações, o representante da sede entendeu que seria importante esclarecer se o modelo proposto seria, de fato, sem custos para a CEMIG. manifestou-se, por fim, no sentido de aguardar a implantação do projeto de substituição das agências de atendimento para verificar a solução implantada pela empresa para manter o serviço prestado nos referidos municípios da região da Sudene. A sugestão está acatada. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Ricardo Campos, agradeço a presença do deputado Bim da Ambulância, também do nosso colega Adriano, que subiu lá para a Assembleia Fiscaliza na Educação. A palavra ao deputado Ricardo Campos. Bom dia, presidente. Bom dia, companheiro Bim. É uma alegria a gente poder estar aqui discutindo as questões de minas e energia do Estado e poder debater a fundo algumas problemáticas apresentadas aqui. A resposta da CEMIG e a resposta do governo do Estado com relação à nossa proposta dessa comissão da energização dos postos artesianos realizados durante a gestão do nobre deputado de frente à Sede de Nó, durante a nossa gestão lá de frente ao Idine, ela é uma proposta que, em tese, ela é muito cabível. Nós temos lá hoje mais de mil comunidades rurais que foram atendidas pelo programa Água para Todos, pelo programa do Plano de Enfrentamento à Sica, cujo os realizadores das ações foram a CEMAD e o Idine. E hoje, o Idine é uma autarquia que foi vinculada à CEDESI, o Estado deixou de ter o caráter socioeconômico e está colocando o Idine só como social, mas tudo bem. Então, o que eu queria propor, presidente? que nós fizéssemos uma visita técnica ou uma agenda de trabalho efetivo com esses dois órgãos para que essa comissão, junto com esses dois órgãos, possa estabelecer uma metodologia de sistemática desse levantamento desses postos artesianos, uma vez que todos os postos artesianos perfurados e equipados durante o período das nossas gestões, eles estão catalogados, eles estão todos mapeados com coordenadas geográficas, teve até uma parceria à época com o antigo IGA, o antigo IGT, que hoje está na Fundação João Pinheiro, ou seja, os parâmetros legais de localização de todos os postos, eles existem, a CEMIG tinha essa demanda com ela, porque a CEMIG é a responsável pela ligação da questão da energia. Então, eu acho que, mais que promover o debate do ponto de vista amplo, é a gente promover uma ação mais efetiva da comissão com os dois órgãos de trabalho mesmo. Então, eu queria pedir ao presidente e ao companheiro deputado Bim para nós aprovarmos aqui uma visita técnica e uma reunião de trabalho junto com a CEMAD e com o IDN, no caso a CEDES, para efetivar essa ação dos postos artesianos, para que aí essa resposta da CEMIG, que eu entendo como vaga e entendo também como desproporcional, a CEMIG falar que não pode colocar energia fotovoltaica em postos artesianos porque há um risco do próprio trabalhador rural danificar as placas ou haver furro de placa num bem que eles mesmos cuidam, é delicado. nós sabemos bem que o trabalhador rural, que as famílias que vivem nas comunidades, elas têm o maior zelo com os patrimônios, com os bens delas próprias, então, acho que essa forma de nós fazermos uma ação mais efetiva poderá contribuir aí para a efetividade. Então, eu queria te pedir esse apoio, nesse sentido. Muito importante a sua sugestão, Ricardo, e vamos tornar, fazer um requerimento aqui, e sim, vamos lá pessoalmente, eu acho que muito, a proposta é muito importante, vamos fazê-la e vamos marcar lá no IDN e com também a secretária Elisabeth, para que nós possamos fazer essa reunião o mais expressa possível. O presidente acusa o recebimento das seguintes propostas das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses, projeto de lei número 7.850, número 775, barra 2019, no segundo turno, deputado Bosco, e o projeto de lei 404-2023, no primeiro turno, deputado Gil Pereira. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as sujeitas à apreciação do plenário. discussão e votação de pareceres sobre a posição que são sujeitas à apreciação do plenário. projeto de lei número 765, barra 2019, segundo turno. dispõe sobre a destinação de investimentos em energia solar fotovoltaica para bombeamento de postos artesianos. o autor Cristiano de Silvio, do relator, deputado Bosco. Eu vou retirar porque o nosso relator, deputado Bosco, não está presente, ele pediu para, está no prazo regimental e ele está querendo relatar. Senão pode designar um outro relator, mas vamos para a próxima reunião. Passo a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposta, proporção da comissão. Requerimento do deputado Leleco Pimentel. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de agropecuária e agroindústria para debater as possíveis causas da expansão dos aguapés às mais do lago de Funas, a qual tem dificuldade na navegação e pesca, prejudicando a atividade da piscicultura, ocasionando danos à economia territorial, em especial às famílias e pescadores que dependem destes para tirar o seu sustento. Também, deputado Leleco, requerimento do deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto, do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater acerca dos impactos ambientais e socioeconômicos da concessão de servidão minerária concedida à pedreira Irmãos Machado, localizada no distrito de Amarantina, município de Ouro Preto. A mesa tem causado danos às famílias residentes nessa comunidade através do aceleramento e contaminação dos recursos hídricos, especial para o desenvolvimento das atividades agropecuárias, pois os atingidos são agricultores familiares e dependem da preservação das fontes de água para trabalhar, gerar renda e ter bem-estar social. Outro requerimento a deputada agora, Lohana, a deputada que subscreve e requer a vossalência nos termos do artigo 103 é do regimento interno, seja encaminhada ao diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica em Brasília, pedido de informação acerca do cumprimento da proposta apresentada pela Companhia Energética Minas Gerais, CEMIG, de antecipação da devolução para os seus consumidores de recursos levantados judicialmente em função do trânsito em julgado e da ação que questionou a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-PASEP barra CONFINS das futuras contas de energias, especialmente em razão dos valores médios de aumentos tarifários fixados desde a realização da referida proposta. deputado João Vítio Servier, deputada que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os danos socioeconômicos decorrente à suspensão voluntária das atividades do complexo minerário da Vale no município de Piracicaba, bem como as medidas corretivas para adequação do plano de ação de emergência à legislação vigente. E o requerimento do deputado Ricardo Campos, também, que solicita da comissão a visita à CEDES, Academia de Desenvolvimento Social, e também ao IDN, para que a gente possa debater sobre a questão dos postos artesianos. Em discussão, em votação, os deputados que concordam permanecem como se encontram aprovados. Vou passar a presença para o deputado B, para que ele possa ler o requerimento de nossa... Aliás, vamos fazer como da comissão. O deputado que subscreve requer a vossa aliança nos termos regimentais seja realizada audiência de convidados com a presença do novo diretor, presidente da CEMIGSIM, Yuri Araújo de Mendonça, do diretor Pablo Rios, para debater os investimentos e as políticas de expansão das energias renováveis no Estado de Minas Gerais. Esse é não só o meu requerimento, mas também peço que seja o deputado Ricardo Campos e também do Binda Ambulância. Pelo amor, presidente. Queria aproveitar essa oportunidade de agradecê-lo pela gentileza. Queria propor aqui também, deputado Bim, que nós aprovássemos em conjunto uma proposta da comissão da realização de uma audiência pública para que nós pudéssemos convidar aqui a Copasa, convidar aqui os municípios que serão beneficiados, já estão sendo beneficiados, com o programa Universaliza Mais. Esse é um programa que o governo do Estado lançou recentemente em decorrência das nossas cobranças insistentes, dos nossos requerimentos, das nossas ações conjuntas aqui na comissão e hoje o Estado lançou o programa Universaliza Minas que prevê um investimento quase no valor de 300 milhões de reais que vai levar água para as comunidades e distritos dos municípios que têm concessão com a Copasa em torno de quase 300 comunidades. São contratos de programas assinados há mais de 20 anos, 15 anos, que a Copasa tende a cumprir. Então, nós entendemos que é importante trazer esse debate aqui para casa para sabermos o cronograma dessas obras, a efetividade dessas ações, até mesmo porque nós sabemos que esse valor que vai ser investido não chega a 20% do que é o lucro líquido real da Copasa nos últimos dois anos. Então, de repente, nós podemos dialogar com a Copasa aqui uma celeridade nessas obras e nesse atendimento. Então, eu queria pedir aqui, presidente, um requerimento da comissão para a gente poder realizar essa audiência pública nessa casa. Muito boa a ideia também, senhor, deputado Ricardo. Vamos, então, fazer o requerimento, mas já vou colocar em votação também o requerimento em nome da comissão do deputado Ricardo Campos, do deputado Binda Blance, Gil Pereira, requer que o presidente da Copasa, doutor Guilherme, mais a sua diretoria, possa vir a essa casa, nessa comissão, para falar sobre os investimentos da Copasa sobre o projeto Universaliza Mais e Universaliza Minas. Em discussão, em votação, os deputados que concordam com os dois requerimentos permanecem como se encontram aprovados. Obrigado. Pode, pode, pode. Isso. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram para o presidente da Copasa comparecer sobre Universaliza Mais e Universaliza Minas. Passa-se a terceira fase da hora do dia. Perdão. Agradeço ao deputado Binda Ambulância, ao deputado Adriano e também ao deputado Ricardo Campos. Ontem eu estive com o presidente da Ciamig, doutor Mário Campos, e ficou marcada para a próxima, depois da outra, dia 12, dia 12 de junho, a presença dele aqui nessa comissão, para que possa debater a questão do setor sul-calculeiro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. Muito bem. Obrigado, meu líder.